Essa já é a segunda história semelhante que nós estamos relatando aqui no Cidade Alerta, outra vez foi em Brasília também com a ajuda da polícia americana, agora aqui na capital. Agora Silvie, eu conversava antes do início do Cidade Alerta com a delegada, buscando detalhes para entender um pouco mais sobre esse caso. E olha, a gente acaba se assustando e ficando com muito medo de tudo o que a polícia descobre a partir de agora. E você que está em casa, preste bastante atenção. Eu estou aqui com a delegada que vai detalhar para a gente com relação a esse caso. Doutora, realmente a polícia consegue evitar uma tragédia, porque tudo indica que esse garoto de 16 anos preparava sim uma tragédia gigante para acontecer aqui na nossa capital. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvie. Então, o caso foi evitado pela DPCA e foi repassado para a DPAI porque o fato seria cometido por um adolescente infrator. Ele foi enquadrado pelo ato infracional análogo ao crime de praticar fato contra a cor, raça, etnia, preconceito. E esse adolescente, ele me causou muito espanto e eu estou bastante preocupada com a situação ao vislumbrar o que ele disse na DPCA e ao olhar o caderno, os cadernos que foram apreendidos na residência dele. Esse adolescente, ele disse na DPCA que é totalmente simpatizante do nazismo. Nos cadernos dele, nós temos vários desenhos da suástica, que é a cruz do nazismo. E ele fala, inclusive, Silvie, que mataria delegado. Que ele convive com a polícia, vê polícia e quer matar delegado. Ele fala, inclusive, que o projeto de vida dele é financiar grupos de nazismo, de fascismo, grupos para promover uma guerra na Ucrânia, grupos separativistas. Ele diz que os brancos são melhores que o negro. Deixa bem claro que a raça pura branca é a raça melhor, porque os negros são privilegiados. Ele diz que as pessoas não entendem a história do nazismo, que as pessoas não compreendem que o nazismo não é como as pessoas falam, dando a gente perceber que o nazismo é mal compreendido, que era uma coisa boa. Ele diz que é simpatizante do nazismo. Essas são as palavras dele. E ele fundou um grupo de WhatsApp, um grupo que em português é chamado Atirador Escolar. E esse grupo planejava massacres em escolas e contava com um outro integrante desse grupo que planejava a confecção de bombas, compra de materiais do nazismo, que era um outro integrante desse grupo. E ele fazia contato nesse grupo. Eram discursos de ódio que esse adolescente tem. As frases deles é de causar horror, porque são carregadas de discurso de ódio, de nazismo, de apoio ao nazismo, de apoio ao fascismo. Delegada, desculpa interromper, mas uma coisa me chamou muita atenção. A senhora me relatou agora há pouco que a família tinha conhecimento desse comportamento desse jovem. Tinha, porque inclusive a madrasta dele foi ouvida e ela relatou na sede da DPCA que cadernos dele, que continham essas frases, que continham comportamentos antissociais, foram rasgados, destruídos. E a madrasta falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele gostava de filmes violentos e que ele ria desses filmes. E demonstrava muito prazer em assistir essas cenas violentas, cenas de ódio. E que uma coisa que me preocupou muito é que o pai dele tem arma de fogo no cofre. E ele tem acesso a essa arma. E ele tem acesso, aliás, tem não. Ele já teve acesso a essa arma de fogo. E ele, o infrator, inclusive disse que sabe muito bem manusear essa arma de fogo. Então a gente se pergunta, quem ensinou esse adolescente a manusear essa arma de fogo? Até que ponto ele sabe manusear essa arma de fogo? Então o adolescente tem todos os elementos propícios ao seu redor, dentro do seu contexto familiar, para praticar o que ele está planejando praticar. E a DEPAI, através de mim como delegada de polícia, que estou presidindo esse caso, Eu entendo que manter esse adolescente em liberdade é muito perigoso. Nós assistimos todos os dias, e não é a primeira vez, de adolescentes fazendo massacres em escola, vítimas inocentes tendo suas vidas ceifadas. E o que a gente precisa esperar? Uma tragédia acontecer? Dregada, esse jovem, ele está internado agora? Sim, eu despachei agora a situação dele e eu representei pela internação dele. E eu disse categoricamente para o juiz da infância, no papel, é claro, e que eu entendo que manter esse adolescente em liberdade é assumir um grave risco. Um risco futuro, presente e iminente. Porque os elementos probatórios, os elementos informativos, os angariados aos altos, e que eu juntei na minha representação, eles demonstram que esse adolescente, ele está podendo a qualquer instante cometer um ato infracional. E a gente precisa esperar isso acontecer? Nós temos que tomar medida. Esse adolescente tem que passar por um acompanhamento psiquiatra, um acompanhamento psicológico. Nós temos que ver se esse adolescente não tem traços de sociopatia. porque, pelo que a gente percebeu, eu não sou habilitada a dizer isso, mas não é normal o que eu vislumbrei hoje ao manusear os altos. Olha, Silvia, é realmente um caso que assusta. A gente percebe que a delegada, ela mostra essa preocupação justamente porque ela teve acesso a esse adolescente, Silvia, um menino muito pequeno, apesar de 16 anos, mas um menino pequeno, franzino, mas que aqui mesmo, na delegacia, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele fala com tranquilidade, tudo isso relatado pela delegada, ele já passa por um processo de tratamento psicológico, a família tinha conhecimento desse comportamento desse jovem, tanto é que todo esse material encontrado, com diversos sinais de que ele estava preparando um ataque a qualquer local para aí concluir a sua tragédia, o seu plano de vida, e graças a Deus, graças a Deus de fato, a polícia agiu rápido e tirou esse adolescente de circulação.